É o que chama a sujeirinha que faz bem, né? A sujeirinha que faz bem são aquelas situações do ambiente que reforçam o sistema imunológico. Como é que você vai aprender a andar de bicicleta sem subir na bicicleta? É verdade. Então o organismo da gente precisa dar exposição ao ambiente natural, como sempre foi na evolução do homem, para aprender a se defender. O que não pode é trancar dentro de casa e achar que não vai adoecer quando for para a rua. É isso aí, viu, minha gente? Muito bom. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui pedir as considerações finais do doutor Constantino, né? Para falar um pouquinho dessa... Só deixar, né, para as mães que estão aí nos assistindo, os pais que estão nos assistindo, né, doutor? Deixa as nossas considerações finais. O que é que o senhor tem a dizer para essas mães, os pais, né, que estão nos assistindo, sobre essas doenças, essas viroses, para que eles tenham mais calma, né? Mais tranquilidade, porque os pais ficam tudo aperreado. Menino para tossir, ai meu Deus do céu, o menino está tossindo tanto, meu menino vai ter isso, vai ter um piripango, vai morrer. Minha gente, pelo amor de Deus, calma, muita calma nessa hora, né, doutor? É, eu queria... Eu primeiro agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando em nome de todos os professores de pediatria da faculdade, né, da UFPB também, em nome de todos aqueles que fazem a Unimed, porque eu faço parte hoje do atendimento do hospital da Unimed, sou um dos diretores lá do hospital, e queria ressaltar uma coisa extremamente importante. As doenças virais, elas têm um curso autolimitado e a grande maioria delas não vai ter curso grave. O que nós estamos vendo hoje em dia é muita criança nos ambulatórios, com baixa gravidade, com sintomas normais da doença, como febre, tosse, né, sem apresentar cansaço ou sinais de insuficiência respiratória. Isso tem causado um problema extremamente importante, que é a superlotação desses ambientes. Existe a oportunidade de você ir para o hospital quando a criança apresentar algum sinal de gravidade. É verdade. Ou procurar outros ambientes de atendimento, como ambulatório, como as UPAs, como os teleatendimentos, teleconsulta, que você vai ser orientado, que você vai ser acompanhado, e que não vai gerar essa superlotação que a gente está vendo, que não é uma situação nossa de João Pessoa. É uma situação de todo o Brasil nesse período do ano. Se a gente entender que a maioria das doenças virais vai ter esse curso autolimitado e que elas não vão precisar nada mais além da nebulização com soro, higiene nasal, boa hidratação da criança, ela vai passar. Aquelas crianças que apresentarem algum sinal de cansaço, chiado, uma febre que persiste mais de três dias, uma criança que sem febre está molinha, está gemente, né? Essa criança precisa de uma avaliação mais específica. E para aquelas mães, como o Dandara, que está aí no sexto mês já do seu filhinho, o aleitamento materno é a primeira e a principal forma de proteção e nutrição da criança. Além de todo o aspecto afetivo que gera nesse contato mãe e filho. Então, aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de preferência, vacinação em dia e ambiente natural e alimentação natural. Se a gente cumprir esses quatro preceitos, a gente vai ter crianças saudáveis. Doutor, a última pergunta que eu vou te fazer. Quando a criança, ela não gosta de comer comida, né? De panela, principalmente. Tem muita criança que tem aquela restrição de comer. A gente que é mãe, a gente fica, menino, pelo amor de Deus, coma. Olha, meu filho, você tem que comer. Por que se você não comer, você vai adoecer? Por que se você não comer, vai acontecer isso, isso, isso? Enfim, é preocupação de mãe e vó. O pai não, o pai diz assim, homem, quando o menino estiver com fome, ele pede. O pai é assim, né? Já a mãe, não. Ele empurra, quer empurrar a comida para o menino, mesmo sem querer. Às vezes o menino não quer comer, não estou com fome. O que é que a gente faz, doutor? Será que isso é falta de vitamina, uma vitamina, alguma coisa? Seria interessante, sei lá, dar para o menino abrir um apetite? As vó fazem logo assim. Olha, meu filho, quando vocês eram pequenos, a gente dava biotônico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As chances comiam bem ruim. Hoje em dia, elas querem que a gente faça a mesma coisa. É correto, doutor, a gente empurrar a comida para o menino, mesmo sem ele querer? O que a gente faz quando o menino não gosta de comer, não quer comer? A gente deixa ela à vontade e eu... Vou te falar, difícil resumir isso em pouco tempo. Mas vamos tentar. Primeiro, toda criança come bem. A nossa ansiedade de ver a criança comer, o quanto a gente acha que ela deve comer, é que é o primeiro problema que a gente tem. Então, durante o período de aleitamento materno e a introdução de novos alimentos, a criança vai ter uma mudança muito brusca daquele alimento líquido, que é o leite materno, dado de forma aconchegante no braço, com a temperatura adequada para a criança. Quando ela passa a comer outros alimentos, que são alimentos pastosos, como o caso de papinhas, de frutas e etc., manipular esse alimento com a mão, botar na boca, muda a textura, muda o gosto, muito cheiro, muda a forma de comer. E a criança precisa se adaptar a isso. É óbvio que nem toda criança faz essa transição rápida. E a criança tem um reflexo natural que chama reflexo de expulsão. Quando ela passa do líquido para o pastoso, o organismo entende que aquele pastoso pode engasgá-la. E a primeira reação dela é botar para fora. Então a criança vai estirar a língua, vai virar o rosto, vai chorar num primeiro momento. E muitas mães interpretam isso como ela não gostou e passa a dar o peito. Então dizem assim, não, ela não quis a frutinha, eu dei o peito. A criança aprendeu o quê a partir desse momento? Se eu chorar, se eu gritar, se eu não comer, eu vou ter aquele alimento novamente. Minha mãe vai dar o peito. Isso vai se repetir mais na frente. Por exemplo, quando você vai introduzir para a criança as comidinhas em que ela já tem uma noção um pouco melhor do paladar, ela começa a não querer comer as saladas, ela não começa a não querer a frutinha, o feijão, que a gente chama de seletividade fisiológica. Então a criança entre um ano e meio, três anos, ela come pouco e seleciona o alimento que ela quer. Como é que a família interpreta isso? Meu filho não quis comer. Não gosta de comer. E para eu fazer meu filho comer, ou seja, para que eu reduza a minha ansiedade, eu vou dar o que ele quer. E aí você começa a introduzir alimentos artificiais, começa a introduzir os iogurtes, começa a voltar aquela mamadeira que já não devia mais estar usando, liga a televisão, o celular, o tablet para distrair a criança. Ou seja, você tira a comida como foco. E começa a ensinar a criança que se ele não comer, vai ter o que ele quer. E na hora que você faz isso, a criança vai reproduzir esse comportamento, porque para ela é interessante, se eu não comer, vão ligar a televisão, se eu não comer, vão dar a minha mamadeira, se eu não comer, vão dar o iogurte. Então, tentando resumir de forma muito simples, a gente precisa reduzir a nossa ansiedade, oferecer alimentos em horários específicos da família, a criança precisa ver o adulto comer, precisa ver o adulto comer de tudo e precisa ser estimulada a comer aquele alimento. Nada de comparar, se você não comer, não vai crescer, não vai ficar forte, fulaninho vai ficar maior do que você. Você está abaixando a estima da criança na hora da refeição. Quando eu comparo o meu filho com o filho do outro, dizendo que o do outro é melhor, o meu filho se sente mal. Por exemplo, o outro come, você não come. Menino, olha, o fulaninho come tanto, você não come nada, menino, né? É, por isso que fulaninho é maior do que você, por isso que fulaninho é mais inteligente do que você. Então, a família trabalha contra a alimentação, além do próprio desenvolvimento emocional da criança. A alimentação tem que ser uma hora agradável, a família tem que ser parceira da criança, a família tem que oferecer à criança aquilo que é o alimento de criança. Vamos esvaziar um pouco a nossa feira do que é produto artificial e vamos encher a nossa feira de produto natural. Eu garanto que as crianças vão se alimentar bem, mas dentro dessa variação natural de quantidade de aceitação. E aí vale o conceito de que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Maravilha, viu? Obrigada, viu, doutor Constantino, com sua participação aqui no Manhã da Gente. Foi ótimo. Dandara, vamos cantar pra gente. Vamos se for. Você sabe fazer de melhor, minha amiga? Arrasa. Vamos nessa. Obrigada, viu? Obrigada a você também. Obrigada a vocês por terem vindo aqui para ativar o nosso programa. Foi bom, né? Foi bom porque você... Foi uma consulta, menina, eu ouvi. Já teve uma consulta aí.